O governo federal anunciou a redução do imposto sobre produtos industrializados, que pode chegar a 25%. A medida reduz as alíquotas do IPI sobre os automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca, como refrigeradores, máquinas de lavar roupa e secadoras, entre outros itens. O Ministério da Economia calcula uma diminuição da carga tributária de mais de R$ 19 bilhões para este ano e de quase R$ 21 bilhões para o ano que vem. O decreto já está em vigor e não depende da aprovação do Congresso.